Olá, meus amigos e irmãos, eu tenho uma grande novidade para vocês. Vocês que são líderes do Ministério da Música, pequenos grupos, jovens, pastores, anciãos, em 2016, uma novidade que vai abençoar a igreja de vocês, as reuniões espirituais, a casa de vocês. Sabe qual será o CD ou DVD do Ministério da Música para 2016? Está aqui nas minhas mãos, Adoradores 2. Aqui você vai encontrar o DVD e o CD na versão congregacional, uma maneira muito prática para a sua igreja, para a sua casa, para as suas reuniões e eu vou mostrar um pouquinho como você pode usar isso aí. Você coloca o DVD e você vai encontrar o menu com as músicas e dando play, você então vai ter o áudio congregacional e as letras das músicas para você poder louvar junto. Adorado eu vou, ó Deus de Israel, majestoso tu és, na terra e no céu. É muito simples, fácil e bastante útil. Também aqui então o CD, o CD congregacional, que também tem os PowerPoints. Se você quer usar no computador da sua igreja, você vai poder abrir ali os arquivos e vai poder transmitir as letras com os áudios para que toda a igreja possa cantar junto. Eu tenho certeza que 2016 vai ser um ano de muito louvor e adoração. Que seja um ano abençoado para vocês também.